Hoje, no nosso projeto 444, que é a nossa live, uma hora inteirinha de mentoria gratuita, em que eu tiro as tuas dúvidas que estão te impedindo a chegar no outro nível e realmente fazer dinheiro com os amigurumi. Vamos começar, então, se vocês tiverem, como sempre, eu vou alternar as perguntas da etiqueta e as perguntas aqui ao vivo, tá? Pra então a gente tirar as dúvidas de todo mundo. Vou aqui nas etiquetinhas de novo, tá? E vamos ver aqui... A Marina tá perguntando... Oi Mari, se a cliente te pedir a foto da boneca personalizada dela pronta, você envia? Vamos ver se eu entendi a tua pergunta aqui, Marina. Se eu fiz a boneca pra ela, ela fez uma encomenda de uma boneca, tô tentando entender a situação, tá? Eu fiz uma encomenda numa boneca e aí personalizada pra ela, fiz a foto, postei a foto, mandei pra ela, ela pagou pela boneca e ela me pediu a foto da boneca dela, então, e se eu mando ou não. Mando. Se é essa situação, eu mando sim, com certeza, sem problemas. Mando a Marradona, inclusive, porque isso, inclusive, vai ser divulgação pro meu ateliê. Porque ela provavelmente vai mostrar pras outras pessoas essa foto, ela vai postar no Insta, né? Manda pra ela e, inclusive, diz assim, com carinho, né? Ai, tá aqui a foto. Se tu for postar nas redes sociais, lembra de me marcar. E ela vai fazer isso, com certeza. Porque se ela pediu a foto porque ela gostou muito, então ela vai, com certeza, te marcar. E isso aumenta, né? Amplia o teu alcance de uma maneira orgânica e com o depoimento de uma pessoa que experimentou o teu produto, né? E que gostou a ponto de te pedir a foto. Mando, mando, com certeza. Bem mandado. Mas aí faz uma foto super bonita, né? Capricha na foto, porque ela vai ser a tua vitrine se expandindo por aí. Mando sim. Mari, na TV aqui da minha cidade, passa todo dia uma cobrinha que fiz de amigurumi usando sua receita do chapéu. Ai, que legal o ateliê faz pra mim. Que massa! Que massa! Se tu conseguir dar um print, me manda. Tu faz uma foto, eu quero ver. Achei muito, muito demais. Parabéns. Alucinalva. Mari, fala um pouquinho sobre técnicas de cabelo, de lã em boneca. Lucinalva. Tem várias técnicas de cabelo de lã em boneca, tá? Desde o fio a fio, aquela técnica que, né, a maioria já conhece, que tu bota fiozinho por fiozinho. Tem uma outra técnica que eu já mostrei, assim, mais ou menos aqui nas dicas e truques, aqui no Insta, um videozinho rapidinho de um minuto em que eu uso um caderno. e lá na Fofolândia eu explico em detalhes essa técnica que eu desenvolvi num aperto. Eu precisava de uma... entregar uma encomenda e eu tava na praia, eu fui pra praia e não levei o material que eu precisava e tinha o caderno do meu filho, meu filho sempre leva um caderno pra fazer as anotações dele, né? E eu acabei adaptando, então, essa técnica, criando essa técnica e eu compartilho aqui rapidamente no Insta, mas lá na Fofolândia em detalhes, né? Tem alguma... tem uma outra técnica do cabelo da Camila, gurias. A Camila faz parte do Amigurumi Sem Segredos. Então tem essa outra técnica, não é lã, é fio, mas também poderia ser feito com fio, aplicado com fio. E tem também a maneira de tecer. Gurias, deixa eu ver. Aqui, ó, o cabelo da Vera é tecido, tá? Mas ela tem, sim, um baita trucão também, ensino lá na Fofolândia e com essa novidade também, né? E... então ela é tecido e fica com esse jeitinho, assim, ó, muito, muito gracioso. Aqui foi feito com Amigurumi Soft da Círculo, mas poderia ser com qualquer outro fio. Eu gostei da textura que deu, assim, pro cabelinho dela, né? Esse fio, assim, com esse... O que eu vou dizer, fofinho, assim, deu outro ar, né? Deu a diferença daqui do corpinho pro cabelo e ficou realmente bem lindo. Existem várias técnicas de botar cabelo. Acredito que existem outras, inclusive, aqui, ó, da Princesa Rose. É também uma técnica semelhante à do caderno, mas ela tem algumas questões pra, então, prender aqui. São coisas técnicas, seria, né? A questão de videoaula, assim, teoricamente, fica complicado de falar, mas eu não sou adepta ao fio a fio. O fio a fio, pra mim, não rola perda de tempo e eu não gosto do resultado daqueles nozinhos que fica, assim, não gosto, mas sou eu, né? Eu e o meu trabalho. Ah, Andréia tá dizendo, gostei da sua blusa de crochê. É de tricô, Andréia! E não é uma blusa, é um vestido? É comprido? É comprido? Deixa eu ver, peraí, só um pouquinho, deixa eu pedir licença pro meu coelhinho. Tá aqui no meu colo? Ó, é um vestido, é um vestido de tricô, eu fiz com charme. Oi, meu amor, acabou a sua aula? Aham. Tá bom. Quer se pegar o bacon? Aham. Então vai. Vai lá. Oi! Vai lá, meu amor. Encosta a porta pra mãe, por favor. Se ele quiser sair do colo, deixa ele descer, tá bom? É um vestido, então, um vestido de tricô. Obrigada, obrigada pelo que... Ele era pra ser uma blusa, mas eu fui tecendo, fui tecendo e gostei muito, muito, muito do resultado dele também. É bem fresquinho, bem gostoso. Já tá um calor aqui em Blumenau, então botei o vestido pra ficar, assim, bem bonita. Vamos ver aqui mais uma etiquetinha. Como divulgar nas redes sociais? Também existem várias maneiras de se divulgar nas redes sociais. A principal delas é postagem, tá? Tu postar constantemente. Postar, postar, postar e postar. Se vocês acompanham, né, aqui o Maricota, eu costumo postar diariamente, inclusive nos finais de semana. E por que todos os dias? Porque assim tem mais chance de tu estar sendo exposta pra quem te segue. Porque, não sei se vocês sabem, mas o Instagram e o Facebook não entregam as tuas postagens pra todo mundo que te segue. O percentual se especula aí, né, no meio marqueteiro, no meio de divulgações, que o Instagram entregue pra 5% das pessoas que te seguem e o Facebook entregue pra 1% apenas das pessoas que te seguem, tá? Então, se tu tem 100 seguidores no Facebook, ele vai mostrar pra uma pessoa só. Se tu tem 100 seguidores no Instagram, ele vai mostrar pra 5, tá? Tu postando frequentemente tem muito mais chance de tu atingir mais pessoas. Porque ele não vai mostrar pra essas mesmas 5 todos os dias. Ele vai mostrar pra 5 hoje, pra outras 5 amanhã, pra outras 5 depois, tá? E por que isso? Porque eles têm boleto pra pagar e eles querem que tu anuncie pra tu, então, ter mais alcance. Mas se tu postar mais vezes, tu tem... Te ajuda de duas maneiras. Tu tem mais chance de encontrar mais pessoas e quando a pessoa vai entrar no teu perfil, né, pra ver ela gostou do teu post, e ela quer, então, entrar lá no teu perfil pra ver mais do teu trabalho, ela vai encontrar um perfil rico, um perfil cheio de trabalho. E ela, então, vai confiar naquilo que tu tá fazendo, né? Ela vai... Opa, essa artesã eu posso levar a sério porque ela tem bastante coisa aqui. Ela tem bastante trabalho. Ela tem bastante fotos aqui. Ela é ativa. Não foi uma pessoa que fez uma peça, postou uma vez e esqueceu, tá? Então, essa é uma maneira. A outra maneira são com as hashtags. Mas, gurias, você precisa ter cuidado com as hashtags. Não dá pra usar hashtags relacionadas ao mundo do crochê, porque senão vocês vão alcançar pessoas interessadas em crochê. E, normalmente, quem é interessado em crochê são as crocheteiras, tá? E as crocheteiras não vão comprar de vocês. As crocheteiras vão fazer. Então, busca hashtags relacionadas ao teu nicho, né? A gente conversou sobre isso num falar amigurumi. Então, pesquisa o teu nicho e usa hashtags relacionadas a esse. Vou usar o mesmo exemplo de novo, porque é mais fácil de cabeça, assim, de lembrar. Na questão de decoração, se tu vai fazer peças pra bebê, né? Pra decorar o quarto do bebê. Então, tu vai usar a hashtag decoração quarto de menino, quarto de bebê, Então, mamães 2020, tá? As hashtags que o teu público persegue, que o teu público busca e acompanha. E aí, então, a tua foto tem mais chances de ser exposta pra essas pessoas. Tem também como promover, como criar anúncios. O Facebook tem uma central de anúncios gigante, mas é muito complexo de fazer. Dá pra patrocinar ali no Impulsionar também, mas aí precisa estudar um pouco mais relacionado a isso, tá? Tem que se aprofundar e acompanhar quem ensina a fazer essas coisas. Então, são essas questões. Posta bastante com boas fotos. Se for possível pra ti, posta diariamente, né? Usar as hashtags, né? E aí tem o promover também, mas tem que dar uma estudadinha mais a fundo a isso. Essas são as três maneiras de tu te divulgar e aparecer mais com as redes sociais. Vamos ver aqui. A Ateliê Fabretti tá dizendo uso o coração e o tassel pra colocar como mimo nas minhas embalagens. Linda, linda demais. Fica muito mimoso. Fica realmente mimo, mimoso, né? Fica como uma atenção, aquele cuidado, né? Aquilo que a gente tem conversado sobre a experiência de compra. As embalagens são realmente muito importantes. Parabéns pelo teu capricho. A Miriam. Olá, você pode falar um pouco sobre regularizar marca? Sim, Miriam. Podemos falar sobre regularizar marca, sim. No Brasil existe o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, tá? No INPI é que se registra marcas. É caro, não é barato registrar uma marca. Registrar um nome custa 750 reais, se eu não me engano. E isso, ó, eu tenho esse valor porque meu pai registrou uma marca há dois anos, tá? Então, há dois anos foi esse valor, 750, 740 reais, só o nome. Se tu quiser registrar a imagem, né? Que é a marca junto com o nome, que é um registro misto que chama, são mais 740 reais. É um processo longo e moroso. Ele demora, demora bastante, tá? Leva em torno de oito meses a um ano pra vir o registro de marca. Além do que, tem vários impedimentos. Porque tu não pode conflitar com outra marca, né? Tu tem que saber a categoria da tua marca e aí tu tem que... Do teu produto, né? Do teu serviço. Tu tem que te enquadrar nessa categoria, dizer que tu quer registrar nessa categoria e não pode ter nenhum nome conflitante, nem parecido, nem semelhante, só pra rimar. Com o nome que tu quer registrar e nem com a imagem que tu vai estar registrando, tá? Então, antes de fazer esse registro de marca, antes de tu decidir, se tu pretende registrar a tua marca, tu precisa fazer uma pesquisa bem aprofundada lá no INPI. No próprio INPI, no site do INPI, tem uma ferramenta de busca, de pesquisa, que tu bota lá os nomes que tem impedimento ou não. Ele vai te dizendo, né? Tu bota o nome e ele vai te dizer se ele já tá registrado ou não, qual é o processo que tá aquele nome. E aí, se já tá, tu tem que pensar no outro nome, botar de novo, botar outro, pensar outro nome e tal. Te aconselho, inclusive, se tu quer seguir esse caminho, fazer um brainstorm. O brainstorm é uma tempestade de ideias que tu vai parar. Então, jogar um monte de ideias, um monte de nomes que te agradam num papel, sem julgamentos, não critica os nomes, pensou, escreveu, pensou, escreveu, pensou, escreveu. Depois que tu exauriu já todo esse processo, tu vai pegar o teu papel, vai olhar o que tu escreveu ali e aí sim tu vai começar a analisar. Não é criticar, é analisar. Esse nome, eu gosto? Não gosto porque me lembra aquele outro nome. Ah, então tá, tirei. Ah, esse nome aqui, ah, esse eu gosto. Vou deixar de lado, já. Deixei aqui, entrou pra minha pré-seleção. E assim tu vai, um por um, tá, elencando os prós e os contras de cada nome. Fez uma seleção, aí tu vai lá pro site do INPI e tu vê se tem impedimento ou não. Na questão de ateliê, minha opinião própria pessoal, vale a pena fazer registro de marca? Eu acho que não, tá? Eu acho que não pelos custos e pelo processo longo. Seria o ideal? Seria. Mas o que que é o... Por que que se faz um registro de marca? Pra que não haja conflitos, né? Pra que não haja... Pra que tenha-se realmente... Pra que aquela marca não possa ser usada por mais ninguém. Por exemplo, o McDonald's, né? É uma marca registrada. Por quê? Pra que não abra outra lanchonete lá com o nome de McDonald's e confunda o consumidor. Pra que o consumidor não vá na outra loja, na outra lanchonete, no outro lugar, que seja lá no outro restaurante, porque a gente chama a nossa net, chama o restaurante, vai lá no outro restaurante achando que é aquele McDonald's e não é. E aí, dependendo da experiência, pode denegrir a imagem, né? Do próprio McDonald's ou então tá tirando clientes do McDonald's. Porque tu vai, né? Ah, eu vou no Mac. E aí entrou lá no da esquina que tinha escrito McDonald's, tu foi pra lá, achou que era, e não era, e tu foi lá e o outro te conquistou. Então, toda aquela publicidade que é feita em torno do McDonald's acabou beneficiando um outro que não tá pagando por isso, tá? No caso do ateliê, eu não vejo a necessidade de se fazer isso. Dificilmente alguém vai pegar e vai usar a tua marca pra se beneficiar daquilo, o teu nome, né? Não é uma coisa tão grande, né? Nós somos do handmade, nós somos pequenas, né? Apesar da gente ter uma abrangência grande, buscar, querer uma abrangência grande, ainda assim o nosso alcance é pequeno. Nós somos micro, né? Micro empresárias. Então, eu não acho que seja vantajoso por questões de custo e questões de tempo e questões de usabilidade, mas o processo é esse. Vamos ver outra etiquetinha aqui. Atelier Dari. Usar feltro, tecido e MDF para compor os ames pode ser uma boa? Pode? Pode sim. Tudo que tu usar para enriquecer visualmente e até na questão de textura dos teus amigurumis, com certeza é válido. Eu tenho dois projetos na Fofolândia que eu uso outros materiais. Aqui, ó. A Princesa Rose, por exemplo, né? Ela usa que o vestido dela não é tecida em crochê e ela dá outros ares, né? Aqui também, ó. Não é fio. Não é fio utilizado para crochê. A coroa dela. E aí ela enriqueceu demais a peça nesse sentido. Inclusive a Michelle, que tá aí, a Mikarumi, a Michelle Mikarumi's Underline Amigurumi, ela fez a... Ah, Rose? Foi a Rose que tu fez de tecido? Michelle, não me lembro agora. Mas eu sei que tu fez a Nina com a sainha, né? Eu tô sem Nina também. Vendi a Nina, gurias. Vendi a Nina nesse final de semana. A Nina, que é a bailarina, a Michelle também fez com saiote de tecido. Eu tenho duas ressalvas na questão... Tô lendo a etiquetinha aqui. Tenho duas ressalvas na questão do feltro e do MDF. O feltro, ele... Tem que ser um feltro de excelente qualidade. Tem que ser um feltro de lã. Eu sei que o feltro da Santa Fé é um feltro super, super top. E aí eu acho que não tem problema, né? A questão do MDF, não dá pra ser utilizado se for uma peça pra bebês. Porque os bebês botam as coisas na boca e aí o MDF não é ideal. Mas se é uma peça pra criança maior... Porque, inclusive, aqui, a Princesa Rose, né? Ela não é uma peça pra bebês. Porque o cabelo desmancha, vai puxar aqui. Ela é uma peça delicada. Se for pra quarto de bebê, é pra decoração somente. E ela não pode ser lavada também. Vou botar na máquina. Todas as outras minhas peças podem ser postas na máquina, inclusive, né? Mas a Princesa Rose, não. Se ela for na máquina, já era. E uma peça pra bebê precisa ser lavada, né? E o MDF vai te impedir isso. Então, mas... Tirando essas questõezinhas, assim, que os amigurames pra bebês é uma situação mais delicada, eu acho incrível essa mistura de técnicas. Enriquece demais o trabalho. Mostra, né? A tua vastidão, assim, de experiência, de expertise. E te diferencia dos demais. Né? Te bota um quê a mais nas tuas peças. Eu acho que é válido, sim. Bem válido. A Cristina tá perguntando qual lã é melhor pra fazer pompom. Qualquer lã é boa pra fazer pompom. Lã, especificamente, é muito boa. Na verdade, qualquer fio dá pra fazer pompom. A questão é a diferença de texturas que tu vai ter. E, às vezes, tu vai ter que ter um pouco mais de jogo de cintura pra fazer o efeito do pompom num fio de algodão, por exemplo. Se tu gosta do pompom bem rechonchudo, dá um pouco mais de trabalho fazer o pompom com fio de algodão. Mas dá e fica lindo. Mas tem um pouco mais de empenho. As lãs são muito mais fáceis de fazer um pompom. Ela dá aquele efeito fofucho muito mais facilmente. Porque ela se abre, né? O algodão é mais torcido. Sei lá, a textura deixa ele mais seco e mais duro, assim. Mas dá, sim. Tem um vídeo, inclusive, lá no canal ensinando a fazer o mini pompom dos primeiros vídeos lá do comecinho do canal. Mini pompom, né? E eu faço com fio de algodão esse fio próprio pra amigurumi e ele fica bem fofinho, bem rechonchudo. Então, qualquer fio é bom pra fazer pompom. Com exceção daqueles encantos, aqueles fios brilhosos, tipo esse aqui, né? Que não é um fio de crochê, mas é um fio e o pompom vai ficar um pouco estranho. O tassel funciona muito bem. Mas esses fios que a gente usa pra tecer mesmo, assim, eles funcionam super, tá? Qualquer lã é boa. A Ana Amigurumi está perguntando qual a diferença do clube pro Amigurumi Sem Segredos. Tem muitas. Vamos falar das principais, tá? O Amigurumi Sem Segredos é um curso, que é o treinamento completo do método que eu desenvolvi pra fazer amigurumis perfeitos. Lá no comecinho não tinha nada que ensinasse base, não tinha nada que ensinasse fundamento e isso eu faço do início ao fim. Tem início, meio e fim. E a Fofolândia, o clube, é um clube de assinatura em que cada mês nasce uma criaturinha fofa nova, tá? Só que lá na Fofolândia, apesar de ter bastante dicas e truques como bônus e eu te ensinar a fazer o projeto passo a passo, bem de pertinho, bem explicadinho, ele não é um curso. É uma coisa pra ensinar a fazer aquele projeto. Deixa eu ver aqui, ó. Ver se tu consegue enxergar. Aqui, a Tati Tuga, o Binho, a Bia, a Vera, a Rose, o Polar e o Pingo são todos projetos lá da Fofolândia e eu explico direitinho como fazer cada um deles. Mas eu não digo por que que eu botei o aumento naquele lugar, por que que eu fiz a diminuição naquele lugar, não tem porquês, tá? Tem como, é diferente. Tu vai conseguir fazer igualzinho o projeto que eu desenvolvi, mas meio que sem entender o porquê. É pra replicar. Replicar com graça, replicar, ó, com perfeição, mas são porquê, são comos, comos e não porquê. Agora, nessa outra prateleira aqui são os projetos do Amigurumi Sem Segredos. O Tony, o Coração, o Gatinho, o Doug, a Nisse e tá faltando a Camila que, como eu te falei, eu vendi esse final de semana e fiquei sem ele aqui, sem ela aqui, sem o projeto dela, mas eu tenho fotos, então eu vou postar. Lá, sim, tem todos os porquês, tintim por tintim, além de ter sete módulos teóricos que eu explico desde o princípio, como se formam os amigurumis, como fazem as formas, né, como tu fazer, pra tu entender realmente os princípios e fundamentos do crochê espiral, e aí, com esses projetos que são desenvolvidos especificamente pra tu ter uma crescente, né, tu conseguir ter segurança pra tecer as peças e entendendo aquela teoria que a gente conversou antes, aí, nesses projetos, sim, eu explico por que que eu fiz aquela diminuição naquele momento, por que que a gente tá usando aquela junção de perninhas, o por que que tá usando aquela técnica pra tu conseguir entender como aquilo foi formado e tu replicar e poder ter liberdade pra tecer toda e qualquer peça de crochê de amigurumi, né, com liberdade, inclusive criar as tuas próprias receitas. Tem um depoimento lá no canal do YouTube da Roberta falando que ela, ela mesmo, palavras dela, tá, dizendo que ela mal e mal sabia fazer crochê, que o crochê dela ficava tortinho, ela entrou pra amigurumi sem segredos, três meses depois ela tava criando as próprias receitas dela, receitas lindas e muito criativas, bem diferentes das que eu faço, inclusive, tá, se tu quiser depois assiste lá, mas as diferenças são essas, basicamente, assim, né, de uma maneira, a gente podia ficar duas horas conversando sobre as diferenças, mas temos mais perguntas e são essas as diferenças principais. Aqui, amigurumi, amigurumi crochê, o melhor é abrir um MEI desde o início do negócio ou deixar pra quando tiver mais vendas. É uma questão pessoal, eu vou te dar a minha opinião pessoal, tá, o que que acontece, o artesanato, ele tem uma certa flexibilização, inclusive, em algumas cidades, ainda se tem a carteirinha do artesão, não sei como é que tá agora na questão da pandemia, como é que ficou, tá, carteirinha de artesão que te isenta de nota fiscal. Caiu o MEI em desuso por conta do MEI, mas ainda existe em algumas cidades e como é que funciona? Tu vai na associação do artesanato da tua cidade, a prefeitura te dá esse tipo de informação, tá, e aí tu vai marcar um horário com eles e tu vai levar as tuas peças e tu tem que tecer uma peça, tem que fazer uma peça na presença dessa comissão, dessa comitiva, que é pra provar que tu mesmo faz as peças, né, então tu faz uma peça ali na frente deles e eles então te avaliam e te validam como artesã e te dão uma carteirinha, com essa carteirinha te isenta de apresentar a nota fiscal. A questão do MEI, ela vai te colocar uma coisa a mais pra fazer, porque querendo ou não tu tem que fazer, as coisas são simples, são bem simplificadas do MEI, eu não fiz MEI porque eu tinha empresa já, né, então o MEI precisa ser uma pessoa que nunca teve empresa nenhuma, ele é super fácil de tirar, mas eu andei pesquisando porque tem algumas situações que estão acontecendo aí, mas enfim, tem um site específico, cuida que tem que ser o site oficial do MEI, porque tem sites de contadores que estão fazendo pra fazer o MEI e eles te cobram, não precisa pagar pra fazer MEI, é gratuito, tá? Procura o site oficial do governo pra fazer o MEI, então, e aí tu vai lá, entra com teu CPF, com teu nome e tal, é super, super simples mesmo, mas aí a partir daí tu precisa saber quais são as documentações que tu precisa entregar todos os meses ou de tempo em tempo, até, eu acho que tem uma questão de faturamento mínimo, tu junta um monte de faturamento e aí então tu faz a questão pra pagar os impostos, né? Eu acho super válido fazer, mas tu tem que estar preparada nessa questão burocrática, tu não pode deixar de perder, porque se tu te perde nessa questão burocrática, deixou de mandar as guias, deixou de pagar o que tem que pagar, aí te complica, como é que é? Contabilmente, tá? Então, precisa estar preparada, eu sei que o Sebrae dá todo o apoio em relação a isso, bem de pertinho, bem detalhado, então se tu tem interesse em abrir o teu MEI agora, automaticamente, né? Logo no começo, dá uma conversada com o Sebrae que eles te dão todo o caminho, tá? Mas eu acho que é melhor, pessoalmente, eu acho que é melhor esperar, esperar tu ter um fluxo maior pra tu poder juntar, mas dá uma pesquisada, tá? Pesquisa a respeito, dá uma conversada com o Sebrae. Vamos ver aqui mais uma pergunta das etiquetinhas, gurias, você usa algum arame por dentro das suas bonecas para deixá-las mais estruturadas? No começo, quando eu comecei a fazer amigurumi, sim, porque eu achava uma vantagem as bonecas poderem, né, a criança poder deixar o braço ou as pernas no lugar, mas depois eu parei, hoje eu não uso mais o arame por alguns motivos, primeiro, porque o arame tem que ser um arame específico, tem que ser um arame galvanizado, porque eu penso realmente nas mães que vão querer lavar os bichinhos e as bonecas, e o arame, então, pode enferrujar lá dentro, tu precisa ter o cuidado de amarrar as pontas do arame para não ser perigoso para as crianças, não saia aquela ponta para fora, eu usava esse alicate de biju aqui, porque então ele bota o arame aqui assim e tu gira e faz uma argolinha, e aí então prendia uma ponta na outra, tá, mas isso me dava mais trabalho, mais uma coisa para fazer, né, pegar o arame, o tamanho do arame, torcer o arame, fazer essa argolinha para prender então, e conseguir colocar junto com a fibra, né, junto com o enchimento, isso me dava um trabalho a mais e eu acabei não vendo, comecei a parar de ver vantagens em relação a isso, além do que o arame, ele dobra em qualquer lugar, deixa eu pegar o Tony como exemplo, tá, ele dobra em qualquer lugar, imagina que o Tony tivesse um arame aqui, eu consigo dobrar ele aqui, eu consigo dobrar ele aqui, eu consigo dobrar ele aqui, e só que ele fica, ele fica duro desse jeito, e não fica natural, né, porque o nosso braço tem a articulação, a gente tem o cotovelo, a gente tem aqui o punho, e então nós, nós naturalmente, nós não mexemos tudo, nós não somos uma minhoca, entende? E aí, ou então o braço fica assim, aquela coisa, a criança mexeu e aquele braço ficou ali duro, né, e eu comecei a não gostar deste efeito, eu acho muito mais natural a criança poder mexer aqui, fica muito mais gostosinho, aqui dessa maneira que ela mexe pra todos os lados, ela mexeu, mandou beijinho e voltou pro lugar, ele não ficou, porque se eu fizer aqui e mexer, ele vai ficar grudado assim, ou então vai sair e vai ficar estranho, tá? Então eu parei de usar os arames por essas duas questões, primeiro, pelo trabalho que tava me dando a mais, tava me custando muito tempo, a gente sabe que amigurumi, especificamente, tempo é dinheiro, quanto mais a gente puder economizar tempo, né, com excelência, obviamente, a gente consegue render mais, porque a gente consegue tecer mais peças e aí a gente tem mais possibilidade de venda, tá? Então eu parei por essa questão de tempo e porque visualmente não estava me acrescentando muito, pelo contrário, eu tava desgostando daquele efeito dos braços durinhos, tá? Vamos ver, a Silvia e os gatos tá perguntando, o que você acha sobre fazer apenas peças pequenas? É o que eu faço, só pecinhas pequenininhas. Eu acho demais, Silvia, eu não vejo problema nenhum em fazer pecinhas pequenininhas, inclusive, é um nicho, né, que tu tá atendendo, porque vende sim, as pecinhas pequenininhas vendem muito e é uma especialização tua. Aí tu me diz, tu faz pecinhas pequenininhas porque tu usa fios pequenininhos ou tu faz peças pequenas tipo o pintinho, tipo a joaninha, tipo a coruja, peraí, que ela tá aqui atrás, tipo a coruja. Qualquer um desses nichos, digamos assim, né, de peças pequenininhas, porque são pequenas em forma, né, como peças pequenas tecidas com fio fino, né, que tu consegue tecer, como por exemplo aqui, né, se eu for pensar no tamanho normal, digamos assim, se o tamanho normal fosse a Vera G, a Vera SP, então seria uma peça pequena, né, se eu tecer a Vera P, então com fio mais fino, com uma agulha mais fina, ela vai ficar ainda menorzinha. Mas qualquer um dos nichos eu acho sensacional, né, é nicho, é tá mostrando a que tu veio, tu tá dizendo, eu sou especialista nisso e ser especialista é sempre bom. Gurias, 22 segundos, está encerrando esse nosso projeto 444, muito, muito, muito obrigada pela companhia, beijo! Tchau!